Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Top 5 das jogadas enviadas com os highlights dos players brasileiros anônimos. O Peitos, ele está empilhando todo mundo aqui na cash, já conseguiu o primeiro abate com o seu M4, ele vai passando aqui pela empilhadeira marotamente, com sua mira super pequena, consegue mais um duplo abate e merece a nossa quinta posição, ninguém entra no bom site do Peitola. Chegamos ao quarto lugar e desembarcamos aqui na Dust 2 com o Cox, um clutchzinho da massa, maroto para ele. Já subindo aqui pela rampa da base CT, ele dá um jumpinho e leva dois, fazendo um espeto por ali com a sua K47, faz um spray para esmerilhar o último e vencer o round clutch por aqui, que homem é o Cox? Fizeram fila ali os contra-terroristas e foram punidos pela K do Cox. Quarta posição para esse menino maravilhoso. Terceiro lugar do nosso Top 5 de Counter-Strike Gold de hoje, chega na Mirage com o Magic. Será que ele faz mágica? Não é Mirage, é um Ace. Não é Miragem não, também não é mágica. É ele colocando a sua K47 aqui no spray estilo Gamers Club. Ainda faz um jumpinho maroto para conseguir mais um abate e fazer com que seus camaradas adentrem para fazer o plant aqui no Bombside A. A gente faz um walk rápido porque ele vem do Palácio para dominar o último contra-terrorista. Segunda posição, chegamos na Camelstone. E olha só esse avanço aqui do Zone RJ, colocando uma WP bonita para cantar. O primeiro caiu na pistola, o segundo na Alp. Ele faz a HS4 já dropada, fica aqui escondido no feno. Mais um disparo certeiro, sobrando com 12 de HP. Certamente, todo mundo imaginando que ele não sobreviveria aqui com pouca vida. Mas ele vai seguir dominando essa posição, guardando aqui. Ah, meu Deus! O varado no fim, valendo essa segunda posição. Primeiro lugar, vem chegando mais uma vez. E a gente desembarca aqui com o Jokers para fechar com tudo, né? Já leva mais um aqui no xadrez, vem trazendo essa sua M4 esmerilhadora. Cai mais um ali no duto. Ele recarrega aqui o último pente, porque ele vai encarar essa WP dentro do Bombside, derrubando o inimigo para vencer o round, defusar a C4 e merecer a nossa primeira posição do nosso Top 5 de hoje. Contra-terroristas win!